Oi gente, começando mais um vlog, oficialmente primeiro vlog de 2021 Eu estou saindo agora, nossa, meu vidro de trás tá tão sujo Isso porque eu lavei o carro esses dias Mas é que a parte de trás fica destampada aqui no estacionamento Mas eu estou saindo pra comprar algumas coisas pra casa Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou fazendo a reforma da lavanderia Não é uma reforma, assim, é só... eu tô ajeitando a lavanderia, né? Pra ela ficar mais bonitinha, mais organizada, porque aquilo ali virou um depósito de bagunça Então eu coloquei papel de parede Eu não terminei ainda de colocar o papel de parede, na verdade Tenho que terminar E eu quero comprar umas outras coisas Eu comprei um papel contact pra colocar na bancada que tem lá Que é uma cor meio amarelada, assim, um gosto Eu tenho que comprar tinta branca pra pintar as paredes Também é um bege, sabe? E eu quero que seja branquinho Então eu vou pintar as paredes É um cômodo bem pequenininho, então não vai dar muito trabalho E algumas outras coisas que eu tô ajeitando por lá E aí eu tô indo no Ikea agora Porque eu também preciso comprar umas coisas Pra finalizar a cozinha, 100% Coisa pequena, tipo Umas plantinhas que eu quero colocar Nas prateleiras que eu coloquei lá Eu quero comprar uma estantezinha Estante, estante, sei lá Pra Melanie Pra organizar os brinquedos dela Porque eu acho que tá muito bagunçado Tem brinquedo de, tipo, 3 meses, 6 meses Coisa que ela não brinca mais Tá tudo junto, assim, jogado no baúzinho dela Então eu quero fazer algo que vai ter menos brinquedo Mas eles vão estar mais organizados Eu sigo alguns perfis que é mais voltado pra essa questão Da educação Montessori e tal E eles falam que ter muito brinquedo A criança acaba não brincando com nada Se tiver poucos brinquedos Ela aproveita mais Ela mesmo vai lá e pega Escolhe o que ela quer brincar E depois vai lá e guarda Então eu vou comprar um negocinho É tipo, vem 4 nichos, assim, sabe? Eu tinha um desse grande Só que o grande não vai caber no quarto dela Ainda mais que tem Maggie chegando, né? Por enquanto a Maggie vai ficar no nosso quarto Até os 3 meses Mas depois elas vão compartilhar o quarto Então não pode ser nada grande Porque senão ocupa muito espaço E aí a ideia é ser um pequenininho mesmo Que tem 4 nichos Em vez do de 8 nichos Até porque 8 eu acho que é muito Se eu quero colocar menos brinquedo Eu tenho que fazer um espaço menor mesmo Porque quanto maior o espaço Mais brinquedo a gente vai entulhando lá, né? Então eu vou comprar o de 4 nichos Ele tá até na promoção, tá 34 dólares Tá super baratinho Aí eu vou ver se eu compro umas bandejinhas, sabe? Pra colocar as coisas Pra também não ficar jogado Aí eu vou colocar umas bandejinhas Vou separar por categoria de brinquedo E vou começar a ensinar ela A organizar as coisinhas dela Eu sei que ela é muito novinha ainda Tem um ano e dois meses Mas quanto mais novo a gente for introduzindo Essa questão de organização De ela mesmo brincar e depois guardar as coisas dela Melhor, né? Então é isso que eu vou fazer O que mais? Eu preciso comprar uma cortina pra sala Porque a cortina da sala é horrorosa Aquela cortina Eu comprei pra ser tipo uma coisa temporária E acabou que o temporário ficou pra sempre, sabe? Eu acho que eu paguei tipo 3 dólares naquela cortina É um material muito... Muito ruim, sabe? O tecido é muito ruim Então eu vou ver se eu consigo achar uma outra cortina Talvez eu não compre branca Eu acho que eu vou comprar um tom de verde Que eu acho que combina mais com a sala Não que o branco não combine O branco combina Mas eu tô querendo puxar os outros tons, assim Na sala, sabe? Eu queria muito trocar o sofá Eu amo aquele sofá Ele é super confortável Mas, gente, ele junta tanto pelo de cachorro Aquele tecido definitivamente não é o tecido ideal Pra quem tem cachorro de solta pelo Porque ele junta muito pelo Aí eu queria comprar um sofá de um outro tecido Mas eu acho que não vale a pena fazer isso agora Porque quando a gente vai mudar de casa Talvez a gente tenha duas salas na outra casa Não sei, tudo depende da casa que a gente vai comprar, tá? A gente nem tá olhando casa ainda Isso é planos para a segunda metade do ano Mas eu acho que eu vou manter esse sofá por enquanto Porque aí se a gente precisar de dois sofás Eu fico com esse E compro um outro Onde os cachorros vão ter acesso E esse fica no lugar que os cachorros não vão ter acesso Mas vamos ver, né? Não sei como vai ser Mas é porque se eu comprar outro agora Eu vou ter que vender esse Porque não tem onde guardar E aí Eu vou ficar sem depois, né? Eu gosto muito dele Mas é isso No mais Acho que é isso A gente também vai dar uma arrumadinha assim No nosso quarto Porque foi o último lugar Eu não mexi em nada no nosso quarto No quarto casal, né? Então talvez eu veja alguma coisa pra lá Eu queria muito trocar a cama Não sei se pra eu lá Mas vou ver as opções que tem lá no Ikea De vez em quando tem umas camas em promoção Então eu vou dar uma olhada Eu queria uma cama com uma capiceira alta De estofado Talvez eles tenham algo interessante lá E aí eu mostro pra vocês Tô indo no Ikea primeiro Depois eu vou no Home Depot Se eu não achar o que eu quero no Ikea Talvez eu também passe no Home Goods Vai, é maravilhoso Tem várias coisas lindas Então talvez eu passe lá Tem umas coisas diferentes Aqui no Ikea é tudo muito padrão, né? E na Home Goods tem muita coisa legal pra casa De várias marcas diferentes Então eu acabo achando lá com mais variedade Veremos, veremos Tô aqui no Ikea E essa aqui é a cozinha que minha sogra deu pra Mela Neném é de Natal E aqui embaixo tem umas panelinhas, gente Olha que fofo Eu peguei também esses negocinhos aqui de legumes Ela ganhou de frutas Eu peguei de legumes E olha essas panelas Ela ama brincar com essas coisas Essa aqui tá R$9,99 Aqui, olha o tamaninho disso E aqui tem As colherzinhas, ó Conjuntinho Que tá R$4,99 Que aí tem um negocinho aqui Esse aqui tá sem Mas aí você pendura, sabe? Achei fofo Vou levar pra ela Eu achei Essa cortina na liquidação Eu sempre passo na liquidação antes É um verde, tá vendo? Tá por R$24,00 Eu ainda não passei na parte das cortinas Aí eu vou dar uma olhada Se tem alguma lá que eu gosto mais Se não Eu vou levar essa Achei bem bonita essa Tem mais coisinhas aqui de cozinha também Tem esses copinhos Que tá R$5,00 Só que ela não é muito de brincar com copinho assim Ela gosta mais de panela Essas coisas Então esse eu compro depois Aí aqui tem Ó, eles colocam aqui pra poder ver, tá vendo? Tem essa cestinha Eu não achei essa cestinha aqui embaixo Não tô vendo ela Que ela é vermelhinha Acho que acabou Mas tem aquela cestinha E tem essa aqui que foi a que ela ganhou E essa aqui que foi a que eu peguei agora Aí ó, dá pra colocar assim Tá vendo? Eu até tenho uma caixinha dessa De madeira Que eu coloco fruta E aqui tem muito brinquedinho legal Tipo de madeira Tipo de madeira, sabe? Essa parte aqui é de plástico Tipo de parte de plástico é muito madeira Aí aqui tem um imã Que eles colam um no outro Ó, tem aqui Um... É aquele negocinho ali, tá vendo? Aí tem as pecinhas aqui Muita coisa legal Aqui no Ikea pra criança De brinquedinho assim Ah, tem esse aqui também, ó Da cozinha Que são uns rolls Acho que tá 5 dólares também Esse daqui Muito bonitinho Mais coisinhas aqui Esse aqui tá 12 Aí vem Essa forminha Esses aqui de bolo Esse de bolo Esse de torta Esses aqui eu tenho bastante lá em casa Ela adora brincar com isso Posso até deixar lá pra ela E esse rolinho Eu não... Não tem como levar tudo de uma vez, né gente? A gente tem que comprar aos poucos Mas eu vou levar essas panelinhas E esses aqui Tem uns lá em casa Que eu vou separar Organizar e deixar pra ela Eles abriram o restaurante Ficou fechado muito tempo E aqui tem umas comidinhas muito gostosas É bem baratinho, ó Não quero demorar muito Porque daqui a pouco a Melanie acorda Então vou deixar pra comer em casa mesmo 1027 Ela acorda Daqui uma hora e meia, mais ou menos Bom, basicamente Isso é o que eu vim comprar Só que o branco Não tem Só tem marrom E preto Não tem branco Só vai ter lá pro dia 15 de janeiro Queria tanto, queria tanto, queria tanto Bom, mas eu comprei isso daqui Pra lavanderia Que é Um quadro negro Aí eu vou colocar nessa Nesse negócio aqui E peguei umas plantinhas Em vez de pegar a cortina verde Eu peguei uma branca O resto eu acho que eu já mostrei pra vocês E... E... E é isso Que triste Como vocês puderam perceber O que eu mais queria comprar Não tinha, gente Que era aquele negocinho pra organizar as coisinhas dela Sabe? Só vai ter semana que vem Talvez eu consiga comprar usado Porque tem muito tempo que eles têm essa coleção desse Desse móvel Então talvez eu consiga achar usado Se não, vou ter que esperar Aí eu comprei uma mesinha pra ela com duas cadeirinhas Que é a coisa mais fofa Então é muito baratinho Tava tipo Tava R$29,99 E é tão bonitinho Combina com a cozinha dela Aí... Eu tinha que comprar uma prateleira Pra lavanderia Mas acho que vou deixar pra ela outro dia Porque a Melanie já acordou Eu vi na câmera E Steve ainda não pegou ela Porque ele deve estar em reunião Aí eu fico com dó de deixá-la do berço, sabe? Acho que vou pra casa Que aí eu consigo dar mais atenção pra ela Do que ele Porque ele tá trabalhando E aí amanhã eu saio de novo Pra comprar a prateleira Olha quem eu acolhou Gente, olha a situação desse quarto Ó, a cozinha tá ali Olha isso Não tem condições Eu trouxe a caixa da mesinha aqui pra ela Ela joga tudo no chão Por quê? Porque tem muito brinquedo Aí ela abre aquilo ali Joga tudo no chão E não brinca com nada Aí ela abre a gaveta Joga todos os livros no chão E aí fica assim Por isso que eu quero organizar Pra ela ter menos brinquedo E realmente usar os brinquedos Você tirou a pia da cozinha? Tirou? Coloca a pia de volta Deixa eu colocar pra você Isso Os ganchinhos que eu falei São aqueles ali Pra poder pendurar As colheres Olha, a mami comprou Mais coisinhas pra você Vamos ver? Digamos que a organização Não durou muito tempo não Que ela já foi lá e pegou tudo Ai, mas pelo menos agora Eu tenho espaço Isso aqui vai pra lá Ups Agora tem espaço Pelo menos pra abrir isso daqui Coloquei as plantinhas Que eu comprei ali Você quer abrir esses aí, meu amor? É pra você Olha, você adora coisa de cozinha Hum, que interessante O que mais que tem aí? Uau Legumes E esse aqui Você viu? Panelas Quer abrir? Você quer guardar de volta? O que o Fox achou? O que o Fox achou? A gente fica falando Por que você não corta o cabelo dela? Eu não quero, gente Quero que o cabelo dela cresça Por que eu vou cortar o cabelo dela? Ela amou as panelas Hum, eu sabia que ela ia gostar Coloca essa aqui dentro Você vai guardar na caixinha? Toma Toma a tampinha Ela fica girando até o caixar Muito bem Parabéns Ó Agora eu vou abrir esse daqui pra montar Yeeey Muito bem Acho que eu preciso de uma faca pra abrir essa caixa Parece ser super simples de montar Ó, essa parte já vem montada Aqui as perninhas da mesa Aí tem que encaixar aqui Essa parte Depois colocar o tampo E depois montar as cadeirinhas Também já vem montada essa parte, ó E tem uma ajudante Uau Muito forte você Cuidado, amor Cuidado Uau Montei em 22 minutos A mesa E as duas cadeirinhas Com a ajuda da minha assistente Sem a ajuda da minha assistente Que sumiu com uma das peças E eu fiquei procurando E até agora não achei Não era tão importante a peça Então tudo bem Sem a ajuda Eu acho que eu teria gastado uns 15, né? Mas a sua ajuda é indispensável Foi? Deixa eu arrumar essa frente Dá Desce da cadeirinha? Você consegue? Você consegue, amor? Você quer me ajudar? Você consegue descer? Isso Muito bem Muito bem Continuando o vlog E o dia seguinte Nós estamos Numa estação de esqui Eu queria muito brincar na neve Só que lá perto de casa Não tem neve mais Já derreteu Não tem previsão de neve Então viemos pra onde tem Aquilo que mais tem é neve Olha só Eu já vim aqui antes A última vez que eu vim Eu vim com a minha mãe Meu irmão e a Carol Minha amiga Em março No ano passado Olha só Quanta neve tem lá fora E a Melanie Tem neve pra gente brincar Tem neve É, agora a gente acabou de chegar Vamos descer Tá muito nublado Muito, muito nublado Então Não dá pra ver a vista A vista daqui é maravilhosa Mas pelo menos Dá pra gente brincar Cuidado pra ela não cair pra trás Gente, que delícia Ai, que delícia Tá gostando? Eu vou sentar aí com você Pra gente descer Senta aqui A gente vai conseguir puxar a gente Não, né? Uau Puxa Puxa Vamos descer A cara dela Ela tá agarrada na minha perna Melanie Vai, daddy Vai, daddy Vai, daddy Puxa, daddy Puxa, daddy Minha noja Minha noja Vamos descer Vamos descer de novo Vamos descer de novo Vamos Vamos descer de novo Fica aqui, fica aqui Vamos lá Não, não Fica aqui Tá pronta? Ela não sossega Eu vou com o pé no chão Porque se eu não frear esse negócio vai muito rápido Desce pra lá Vai, 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 vai Vai, rápido Uau 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 E aí? E aí? Gostou? Minha nhaninha Aqui na neve Vamos deixar ela Nossa Nossa Tive que fechar o pé e fechar a mãozinha aqui pra ela não ficar com frio Olha que vista mais linda Aqui é onde faz as aulinhas, né? Pra começar Aí depois sobe lá pra cima Ai, que lugar lindo Ali é um resort Um hotel Ah, foi brincada Você vai fazer um snowman? Vai? Vai fazer um snowman? Você tá tentando subir? Uh Sobe, sobe, sobe Uau, escorregou Quer que eu te ajude? Tá muito macia Essa neve Pronto, senta assim Nossa Sujei minha calça inteirinha de neve Olha aqui como tá fundo Melody Olha, olha aí Olha, look at it on my book catching A ol yuan, их Eu queria fazer um bonequinho de neve, mas essa neve não tá ficando, tá muito seca. Você vai fazer isso pra sempre, né? Bom, eu acho que a gente sabe como ela trata boneco de neve. Ela vai destruir. Lá vai, ó. Lá vai. A foto que eu tirei, velho. Tchau, Melanie. A foto do jeito que eu tirei? Tchau, Melanie. Eu tô nem aí pra vocês. Nem aí. Ah! Eu tô falando lá pelo nome dela. Melancia. Ô, Melancia! Eita, vai comer a neve. Eu tô no carro lá no... Eu tô no carro. Uh! Nós estamos voltando pra casa. A gente ficou, tipo, uma hora lá, mais ou menos. Mas quando tava com o sol, até que tava de boa, mas depois que... É que parece que as nuvens estão presas aqui nas montanhas, sabe? Aí passou uma nuvem, assim, que escondeu o sol. Aí começou a ficar muito frio. Principalmente pra alguém que a touca tá toda errada. Toda errada! Aí a gente veio embora. Ai, olha que lindo. Gente, eu não... Não me acostumo com a vista daqui. Olha que lindo! Tá vendo que a nuvem tá presa aqui? Pra lá não tá nublado. É só aqui que tá nublado. Olha só! Olha só! Foi muito rápido. Não dá pra ver. Ai, lindo demais! Demais, demais, demais! Vocês estão reparando alguma coisa diferente? Ai, gente! Mudamos as coisas aqui de casa do lugar. Mudamos o sofá de posição. Agora ele está aqui. Assim. Tem que mudar aquele quadro de lugar. A porta agora ficou totalmente livre. Que é maravilhoso que entra tanta luz agora. E antes não entrava porque o sofá tampava metade da porta. Ai, mas eu gostei dessa... Dessa nova sala, assim, sabe? É... Aí a mesinha de centro tá aqui. Tá encostada lá. Porque quando a Melanie tá em cima do sofá, eu gosto de encostar a mesa no sofá. Pra ela ficar mais segura. Né, petitinha? Tá tomando um sol aí? Tomando um solzinho? Hã? Vai ter uma cobertinha? Esse dedinho na boca? Ela acabou de comer um pão. E olha, gente! Nossa janela! Linda! E eu coloquei também o espelho ali, ó. Tá vendo? Esse espelho. Esse espelho ficava ali aonde agora está a janela. Cheio de lixo pra levar ela pra fora. Que eu tava catando as tranqueiras que fica acumulando na casa. A Melanie já espalhou os brinquedinhos dela aqui no chão. Mas eu aproveitei também pra organizar os brinquedos dela. Tinha muito brinquedo aqui. E muito brinquedo que ela não brinca mais, sabe? Tipo, tava só entulhado aí. Então aquela caixa que vocês estão vendo ali, ó. É de brinquedo que ela não brinca mais. Aí eu vou guardar. E o resto eu deixei naquela cestinha ali. Aí eu coloco debaixo do banquinho. E fica tudo ali no cantinho. As coisinhas dela. Organizadas. Organizadas quando ela não tá por perto, né? Mas achei bom assim. Mas é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura na neve. E... Vocês perceberam, né? Que o último vídeo teve um erro. Eu mandei arquivo errado pra edição. E aí o finalzinho dele ficou repetido com o penúltimo vídeo. Porque o penúltimo vídeo quem editou fui eu. E o último vídeo quem editou foi a Rê. Então eu mandei repetido e ela não percebeu por quê? Porque ela não tinha editado o outro vídeo. Quem tinha editado... Fui eu. E aí mandei o arquivo de novo. Ai... Tô ficando maluca, gente. Tô ficando maluca. Mas enfim. Eu tirei o vídeo do ar. Porque tava errado. E aí... É isso aí. Ai... Eu tenho que trocar o óleo do meu carro agora. Que já tá avisando. Que tem que trocar. Já passou da hora. É isso, gente. Um beijo pra vocês. E até... Até o próximo vídeo. Obrigado.